É isso aí amigos, nós estamos com o goleiro Ricardo Ricardo que fez as belas somas defesas no primeiro tempo A gente vai voltar para o segundo tempo E a partida está assim, igual 1x1 é com direito a frente para a Serra Branca Mas o goleirão da equipe do Barrigundo foi buscado, né Ricardo? E você está aqui, mais uma vez, trabalhando pela equipe de Serra Branca Evitando sair daqui com a derrota, né Ricardo? É isso aí, tivemos ali uma chance bem clara de virar o jogo de 2x1 Perdemos a oportunidade e agora vamos correr atrás do prejuízo, né? É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do Ricardo Que trabalhou muito nesse primeiro tempo E vai para o segundo tempo agora para jogar a segunda etapa